Boa tarde, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou transferir esse vasinho aqui desse pinheirinho, vou transferir pra esse vaso maior aqui, porque ele já tá meio apertadinho, inclusive eu tô achando que ele tá começando a ficar, não tá muito verdinho, né? E é bom que eu tiro um pouco daquelas coisas que vem junto quando sai da floricultura. Eu já até bambiei ele aqui um pouquinho, já tá bamba pra me tirar. Não vou tirar nem as bolinhas não. Aqui eu já coloquei brita no fundo, aí simplesmente eu vou pegar ele aqui ó, que já tá bambiado e tirei um pouquinho embaixo dele do torrãozinho embaixo, porque eu não gostei, ele fica muito socado. Aí vou colocar ele aqui ó, que o vasinho tá um pouquinho maior, né? E vou completar com terra. Aí eu firmei ele aqui, hoje tá difícil porque eu estou sozinha e aqui já está minha terra, né? Porque no fundo eu coloquei a brita, terra comum mesmo. E vou acrescentar terra nele aqui ó. Vou encher ele todo de terra pra firmar ele. À medida que ele for desenvolvendo, eu vou trocando de vaso. Eu já fiz isso com outro pinheiro, ele chegou até um metro e meio de altura, só que depois ele já não ficou bom mais não. Aí eu acabei desfazendo dele. Aqui. Então, ó pessoal, coloquei terra nele aqui. Depois eu vou encher mais até aqui em cima, até mais ou menos aqui em cima. Vou tirar essas folhinhas mais baixas aqui ó, vou até tirar de uma vez. Não precisa ter medo que não está matando a plantinha não. Se eu tivesse com a tesoura aqui, era melhor, né? Estou tirando um jeito assim pra baixo. Aqui ó, pra ele ficar mais livre aqui. Que eu vou acrescentar mais terra aqui, né? Vou colocar até, tipo, sobrando só mais dois dedos aqui pra cima. E, à medida que for desenvolvendo, eu vou trocando de vaso. Porque aqui ó, esse aqui tá muito pequenininho. Né? Esse aqui tá pequeno. E, se eu ver que ele tá indo bem, né? Se ele crescer mais um pouquinho, eu troco o vaso, né? Minha menina fez essas bolinhas aqui ó, de isopor. Passou brocal, fiou uma linha. Marrou com linha. Essa aqui, ela foi enrolando linha e passando cola. Sininho ali, eu já tinha, né? A outra que ela fez, tudo de isopor. Porque enquanto tá pequenininho assim, né? É mais difícil você arrumar bolinha. Você tem que arrumar uma bolinha bem, né? Pequenininha. Mas é isso aí, gente. Vou passar aqui. Futuramente, eu quero ver ele bem. Vamos ver se no próximo Natal ele já tá maiorzinho. É só isso que eu tinha pra mostrar pra vocês.